Bem, nós estamos aqui na ponte que liga a Pampulha ao Luísa Queiroz e aqui o prefeito Fábio Gentil fazendo vistoria a obra. Prefeito, agora para valer mesmo... Vou virar um pouco para cá para a gente pegar um pouco aqui o seu rosto. Como é que agora para valer mesmo segue a construção dessa obra? Então é importante aqui, né? De que modo ela vai beneficiar essa população? Além de você facilitar esse trajeto, esse trânsito entre a população dos bairros vizinhos, aqui o Luísa Queiroz, nós temos a garantia de uma segurança, porque hoje o tráfego é somente pela M034. Nós sabemos do fluxo que é grande, os acidentes são constantes. Isso vai ajudar, além também de facilitar o órgão público a trabalhar, aqui o Porto de Saúde, as escolas, essa manutenção, a valorização das casas, a infraestrutura do bairro, o calçamento, o asfalto, tudo isso vai chegar a este bairro. O nosso compromisso é fazer uma ligação do bairro. Nós entendemos que havia essa necessidade. A construção da ponte, o primeiro benefício é a ligação, que não tinha ligação. Após a ligação, é o trabalho da eliminação pública, é o trabalho dos arruamentos, das ruas, da valorização de todos eles. Com certeza serão novas empresas, novas lojas, geração de emprego e renda acontecendo dentro do próprio bairro. O bairro cresceu e desenvolveu. Nós precisamos entender isso. A prefeitura entende e faz o seu papel com a construção dessa ponte e a valorização de todos que moram aqui. A gente está vendo aqui que hoje é uma área que não tem nenhuma pavimentação, mas aqui vai se transformar em uma grande avenida também. Com certeza. Sempre essas imagens são interessantes de ficar. E o seu memória é curta. Então as imagens ficam porque a gente mostra o que era antes e o que era depois. Não é uma obra refeita, reconstruída. É uma obra idealizada do nosso governo. É uma obra nova. É uma obra nova, totalmente nova, que não tem avenida nem para a esquerda e nem para a direita. Não tem ruas. E nós estamos construindo a ponte e abrir as ruas, colocar a pavimentação para que esse trânsito possa existir. Com essa valorização. Então o que marca essa história de Caxias é mais uma obra de valorização, de respeito ao nosso povo. É uma demonstração do nosso compromisso realizado e de que nós prometemos e cumprimos. E uma coisa puxa a outra. Depois vem a iluminação. Depois vem a... Iluminação, vem a pavimentação. Tem um grande moço aqui, com certeza, no futuro bem próximo. Será um ponto turístico de Caxias. Tudo isso a gente pensa para o futuro. Claro, a gente planta para onde colher. Ninguém planta hoje, decole amanhã. A gente planta regra para que a gente possa germinar, frutificar e colher esses frutos. Eu tenho certeza que a nossa determinação da Prefeitura, de todos os secretários, é de contribuir e de agradecer o nosso município cada vez mais. Ok, muito bem. Prefeito Fábio Gentil aqui, fazendo a obra aqui da ponte. E vai descer aí. Prefeito Fábio Gentil aqui, dando prosseguimento aqui. Esse trabalho é uma grande obra aqui. Será uma grande avenida, depois da construção da ponte. A ponte que está orçada aqui em quase 300 mil reais. Mas que depois o investimento pode aumentar com a construção aqui também da avenida, também da iluminação, passando aí da casa dos milhões de reais. De um milhão, quase dois milhões de reais. Então, é uma grande e vultosa obra sendo realizada. E aqui já foi feita a concretagem da ponte, que deve ser entregue em poucos dias para a população de Caxias. Até o final do ano, isso aqui com certeza já vai estar inaugurado.